Olá, eu me chamo Jaqueline Siebet, sou arquiteta e hoje nós estamos aqui na Amostra Artefato de Curitiba no lançamento. Então, oi, obrigado pelo convite, parabéns ao canal. Aqui a ideia do ambiente é um living, ele tem 50 metros quadrados. A mostra esse ano está com o tema Decor Mais Cinema. O filme que eu escolhi para esse espaço foi o The Post, que é o filme com a Mary Strieg, o Tom Ventes, que foi premiado, a ideia central do filme fala sobre empoderamento feminino e sobre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, eu quis trazer isso para o espaço através do piso, que é o Marmar Calacata Ouro, da Michelangelo. Toda a área dele não coloquei, por mais que seja um living, eu realmente optei por não colocar o tapete para mostrar realmente um ambiente limpo, branco, clean. Toda a ideia realmente do imobiliário, do artefato, foi brincar um pouco com texturas de linho, vulu, do camurça, mas indo sempre para a tonalidade de branco, no máximo, um off-white. A iluminação também, ela está um pouco cenográfica. Claro, aqui não é todo mundo que vai já conseguir entender isso, mas a ideia realmente da escolha do pendente foi essa. Dando a ideia de serem dois pássaros entrelaçados, que lembra a liberdade, né? Então, vem ao foco do filme da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E aqui, originalmente, o ambiente era todo fechado. Então, eu fiz uma obra aqui para abrir, trazer, colocar muito vidro, trazer toda essa iluminação natural, fazer uma ideia de um sutil paisagismo, para deixar o ambiente com a iluminação, assim, bem contemporânea, bem clean, muito claro. Então, a ideia foi realmente da vida para o ambiente. E eu acho que a gente chegou no ponto certo. Isso mesmo. E qual o imobiliário que você destaca o artefato? Então, aqui, a escolha do imobiliário, eu vou te sinalizar uma, assim, que foi o principal para mim, que foi a mesa de jantar. Ela é com tampo de vidro, tem a base de acrílico, ou seja, torna super leve, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma tora, um dormente. E, para mim, me dá uma ideia de uma mesa poderosa, justamente falando do empoderamento do filme, empoderamento feminino. Então, o foco realmente foi para ela aqui. Eu sou o Javier Godino, sou arquiteto, sou formado pela PUC. Ano passado, eu já tinha feito a mostra, curiosamente, no mesmo espaço. E, quando eu fui convidado esse ano, me falaram que o tema era cinema. Eu falei, bom, eu preciso fazer uma super transformação, porque, como dá para perceber, também o meu espaço é pequeno. Em relação aos demais, ele é um belo espaço, mas ele tem dimensões menores e eu precisava impactar as pessoas. Além de tudo, eu queria que as pessoas entrassem aqui e tivessem alguma reação. Eu achava isso, eu acho isso muito importante, inclusive, na arquitetura. A arquitetura, ela causa sensações. E aí, quando falaram que era uma amostra sobre filmes, eu me lembrei de um filme que eu fiz na época da escola, que eu tinha feito um trabalho, na época do Anjo da Guarda. E foi o primeiro nome que me veio à cabeça, pesquisando, é do Akira Kurosawa, que é um grande diretor. E eu fui rever o filme. Eu estava meio, poxa, eu queria fazer algo diferente, eu queria buscar alguma referência japonesa. E aí, fui atrás do filme dos sonhos. E aí, eu quis trazer para cá um pouco desse ambiente. Eu não fiz uma releitura ipsis literis do filme. Eu reinterpretei o que eu vi na cultura japonesa, porque o filme trata sobre as tradições japonesas. E os oito episódios do filme, eles mostram diversas facetas do diretor, mas que transmitem muito da cultura. Então, assim, um ponto muito forte é a força da natureza. Eu precisava mostrar isso aqui dentro. E como é que você faz para mostrar a força da natureza num espaço sem janela? Então, veio a sugestão, né, de, pô, faça ali, transforme no que você quiser. Eles até comentaram, pode fazer um jardim se for ao caso. Eu falei, não. E aí, a gente veio com essa ideia da árvore suspensa. Que é, realmente, tem muito isso, ela representa uma cerejeira, né, ela não é uma cerejeira. Mas ela representa essa cerejeira. E as pétalas são representadas pelo tsuru. Existe uma tradição japonesa que o tsuru, ele traz paz, felicidade, prosperidade. Então, a gente uniu esses elementos. Isso aqui, ele tem um simbolismo, além de ser, realmente, o artesanato, né, o trabalho manual, essa calma, essa técnica. Nós fizemos um a um, tá? Eles estão fixados um a um, como nós que fizemos isso. Além de tudo, ele também traz uma sensação de calma. Eu queria muito isso. Eu queria entrar aqui e ter calma também. Era algo que eu queria. Essa unidade vem na cor também, que é o branco, né. Eu saí do amadeirado, então, eu quis trazer um pouco isso. A gente optou pelo sofá mais baixo da coleção, que é essa, também tem tudo a ver com essa coisa oriental. A gente trabalhou com a mesa ginza. Eu tenho essas luminárias slanders que dão essa luz indireta. Então, eu gosto muito, muito, muito do resultado, assim. Fiquei muito satisfeito, assim. Eu tô muito contente de estar aqui, muito contente de ter feito esse espaço e de estar na mostra. Se você tem alguma dúvida ou comentário, deixe no espaço aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.